Bate, com o Varanda, tem futebol e tem debate, é o Varanda. Agora, entre em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe, na Varanda mais famosa do Brasil, está no ar, o programa Debate Santástico. Debate Santástico, e no comando tem ele, Lacan. Alô, Varandeiros, pra você ligado na Varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos ao vivo com o programa Debate Santástico, pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, na noite desta quinta-feira, né? O Santos que ontem empatou em um a um contra o Deportivo Tátira, jogando futebol muito ruim, né? O Santos mais uma vez decepcionou o seu torcedor, o empate deu pro gasto, é assim que tem sido o Santos Futebol Clube ultimamente. Um empate ruim do Santos na Copa Sul-Americana. É claro que o Santos tá vivo na Copa Sul-Americana contra o fraco Deportivo Tátira. O Santos que agora precisa vencer por um placar simples, o Deportivo Tátira aqui na Vila Belmiro. Jogo que vai acontecer na próxima semana, no próximo meio de semana, Santos e Deportivo Tátira. Antes disso, tem Santos e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ingressos esgotados na Vila Belmiro para Santos e Flamengo. Vou falar muito sobre este jogo. O Santos que terá retornos importantes. Ao todo, sete jogadores devem voltar. Lembrando que o Santos ontem não teve dez jogadores. Pelo menos sete jogadores que não atuaram ontem estarão à disposição do treinador Fabian Bustos. Em contrapartida, Rodrigo Fernandes desfalcará o meio-campo do Santos, já que ele levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians. Vamos falar muito também sobre uma entrevista que o presidente Andrés Rueda deu há pouco ao Radar Esportivo. E ele falou sobre vários temas, né? Falou sobre Neymar, falou sobre Emanuel Martínez, falou sobre contratações, Falou sobre a parte financeira do Santos, sobre investimento no futebol. Então vamos resumir um pouco da entrevista do presidente do Santos, Andrés Rueda, ao Radar Esportivo. Bom, você pode participar através do WhatsApp 1199-281-3009. 1199-281-3009. Manda sua mensagem para o Varanda Futebol Debate 30, 40 segundos para uma boa dinâmica do programa. Eu já aproveito para mandar um grande abraço para os varandeiros que já estão conectados, né? Alô, Gelson Santos. Alô, Fabinho Pubatera. Antônio Marcos Carminati, Gracietti Barreto, Lucas Gonçalves, Tainá Almeida, Juselito Costa Neves, Marcelo Meleiros. Ligadinho no Varanda Futebol Debate. Muita gente já colocando aqui o seu comentário. Daqui a pouquinho vamos falar muito. O assunto Neymar sempre à tona, né? Tem muito torcedor confiante na vinda do Neymar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Neymar também, que está em Santos, deve visitar o CT Repelé. Mas, claro, é muito difícil, né? Imaginar que o Neymar possa ser contratado pelo Santos, mesmo que por seis meses é difícil acreditar que o Santos tenha condições de trazer o Neymar. De qualquer forma, vamos falar um pouquinho e lembrando que o Milan, o Milan demonstrou interesse no Neymar nas últimas horas, hein? O Milan da Itália demonstrou interesse no Neymar nas últimas horas. É muito provável que o caminho do Neymar seja realmente a Europa. Bom, vou chamá-la a rainha da varanda mais famosa do Brasil. Ela está de volta, hein? Depois de uma merecida folga. Aliás, fez aniversário a Varandete, hein? Que beleza, hein? Ah, na varanda mais famosa do Brasil, ela... Alô, alô! Varandete! Varandete! A rainha da varanda mais famosa do Brasil! Alô, Marcão! Alô, meu amigo Elias Cabrini Russo, varandeiros e varandeiras de todo o Brasil, boa noite! Marcão, fiquei mais velha e o meu Santos, olha, que presente que ele me dá, hein? Tá complicado, hein, Marcão? Quando teremos o nosso time de volta, Marcão e Elias? Olha, quando que nós teremos o nosso Santos de volta, varanda? Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta que o Santista se faz todo dia. Jogo a jogo sempre espera um pouquinho do Santos, mas a realidade tem sido doída, né? Dolorosa a realidade que temos visto. Vamos torcer, Varandete, pra que sábado o Santos possa jogar um pouquinho mais, né? Vamos torcer, o time vai estar completo. Aliás, quero falar um pouquinho sobre esses aparelhos aí que medem a musculatura dos jogadores, hein? Que medem a musculatura dos jogadores, hein? O Rueda falou que o Santos tem equipamentos modernos que detectam, detectam a probabilidade de lesão, hein? Só que os equipamentos me parece que só funcionam na Sul-Americana. Vamos debater muito sobre isso. No brasileiro, o equipamento não funciona, ou pelo menos só fica no verdinho. Quando é Sul-Americana, o equipamento ele vai pro vermelho. opa, olha o risco. É, meu amigo. Vamos debater muito sobre isso. Na varanda mais famosa do Brasil, vamos chamá-lo. Alô, alô! Elias Russo, Elias Russo, meu amigo Marcão, grande abraço. Um abraço, minha amiga Varandete, te cumprimentar pelo aniversário dessa semana aí. Tive o prazer de cumprimentá-la, mas agora em rede nacional que desejar muita saúde para você, que Deus te abençoe cada vez mais, Varandete, que você é muito especial aqui para o varanda, então que Deus te abençoe cada dia a mais. E aos varandeiros, os varandeiros, meu grande abraço aí mais uma vez a todos vocês. E é isso, né, Marcão? A gente fica triste de ver o que estão fazendo com o nosso Santos, né? Estão tirando da gente o prazer de torcer pelo Santos. É muito triste. Cada jogo do Santos você cria uma expectativa e só passa raiva, você se irrita. Muito jogador que não tem a mínima condição de vestir essa camisa que está aí. Então, eu não sei, ontem parece que era, não sei se era o time dos renegados ou se é o time da firma ali que você fala, ó, que posição você joga? Entra aí. Porque não dá, né? Balieiro, esses caras aí que a gente espera tanto que não vinham jogando. Então, entra aí bem longe da torcida, né? Claro, que aproveita, o treinador talvez tenha se aproveitado disso a quilômetros de distância e aproveitar e colocar Balieiro, Maranhão e outras peças aí que a gente sabe, né? Que não servem para vestir a camisa do Santos. Então, é triste, é lamentável que o presidente acha que o time é competitivo, que vai disputar os títulos que está disputando, vai disputar para ganhar o título. Então, sabe, eu não sei, eu acho que ele está vendo outro time aí ou está em Nárnia, não sei, porque eu não estou vendo esse time competitivo para ganhar nada aqui. É verdade. Elias, queria começar aqui até para a gente debater. O presidente Andrés Rueda deu uma entrevista hoje ao Radar Esportivo, né? O Lucas Muzete da UOL fez alguns cortes aí nos comentários, né? No seu Twitter e eu queria aproveitar esses cortes para a gente debater um pouquinho sobre a fala do presidente Andrés Rueda há pouco. Bom, sobre um tema muito importante no dia de ontem os 10 desfalques. Vamos lá, vamos escutar o que disse, vamos entender o que disse o presidente Andrés Rueda sobre os 10 desfalques de ontem. O jogo de ontem não foi o que esperávamos tecnicamente. Tivemos 10 desfalques e foram desfalques mesmo, disse o Rueda. Temos equipamento de última geração que mostra imagens músculo por músculo com coloração diferente se tiver risco maior de algum problema. Então tá aí. Elias, parabéns ao Santos que tem bons equipamentos, né? Mas preocupa a calibragem dos equipamentos, Elias? Pode estar havendo algum problema nos equipamentos em jogos do Campeonato Brasileiro e esse equipamento só estar funcionando na Copa Sul-Americana? Porque vimos contra a Católica no Equador o Santos viajar sem 10 jogadores. Depois, contra o Lacalheira na Vila Belmiro jogadores poupados. Contra o Banfield na Vila Belmiro jogadores poupados. E ontem jogadores poupados nas oitavas de final da Sul-Americana. Te preocupa a calibragem do equipamento, Elias Russo? E pode estar havendo algum problema nos equipamentos em jogos da Sul-Americana? É, preocupa demais porque como ele disse os equipamentos são modernos, né? De última geração equipamentos ótimos mas será que quem tá operando esses equipamentos tem a mesma qualidade dos equipamentos? Porque não é possível, cara, que quando é uma viagem pra uma viagem longa todo mundo fica com risco de lesão. É incrível, né? Porque tem jogador aí que não treina e que jogou ontem ou treina treina, treina e não joga tá fora de ritmo de jogo e o cara vai e então é triste, né? Eu acho que cada semana é uma desculpa, cara e não tem mais o torcedor não é bobo a gente tá vendo que o time é limitado demais essa comissão técnica faz uma besteira atrás da outra então não adianta ter equipamento moderno se você não tem qualidade em campo não tem jogador a gente vê tanta qualidade nesses equipamentos você veja por exemplo o Madson aí quanto tempo esse cara fica fora dos jogos do Santos Santos e outros jogadores aí que vai pro departamento médico e não volta mais então pra ir pra pra Venezuela pro Equador aí o aparelho mostra um monte de problema um monte de jogador aí chega no campeonato brasileiro jogo em casa aí todo mundo se recupera rapidinho realmente é lamentável o presidente às vezes ele fala umas coisas que acha que o torcedor é bobo mas a gente a gente vê o time em campo sabe é isso que é ridículo não adianta ter equipamento se você não tem material humano pra trabalhar também é a realidade eu fiz uma brincadeira com o Elias Russo aqui né que o equipamento pode estar com problema em jogos do campeonato brasileiro só funciona na Copa Sul-Americana olha o presidente André Zueda tá subestimando a inteligência do torcedor esse é o primeiro ponto né ele tá brincando com a inteligência do torcedor santista pode enganar alguns outros não é muito mais fácil Rueda você ser transparente falar que o Santos não está priorizando a Copa Sul-Americana é muito mais fácil você falar isso nós não somos bobos então seja transparente olha não estamos priorizando o campeonato a Copa Sul-Americana o Santos não tem elenco pra jogar duas competições e decidimos por estratégia do Bustos minha do Dracena priorizar o campeonato brasileiro e na Copa Sul-Americana vamos colocando um time alternativo para não estourar nenhum jogador e aí caso o Santos vá chegando mais longe aí sim vamos colocar o time principal então seja transparente Rueda agora falar que o Santos tem equipamentos modernos tá certo que realmente apontam que a musculatura está maior pô isso é balela claro que o Santos tem equipamento moderno como todos clubes grandes possuem equipamentos modernos agora acreditar que esses equipamentos só apontam risco de lesão em jogos da Sul-Americana isso aí é brincar é subestimar com a inteligência do torcedor tá certo aí aí já é uma piada de mau gosto então seja transparente em falar aquilo que é verdade o Santos não está priorizando a Sul-Americana e não é de hoje tá passando aos trancos e barrancos como vai passar pelo Tátira pela fragilidade do time venezuelano e mais uma vez a história do Santos comprometida né o Santos que nunca perdeu por um time venezuelano e ontem poderia ter manchado mais uma vez a sua história como já quebrou vários recordes né o Santos tem quebrado em um ano e meio da gestão do presidente Andrés Rueda todos os recordes negativos todos então tá na hora Rueda de ser transparente com o torcedor né o torcedor do Santos não é bobo né o torcedor do Santos não é bobo olha deixa eu ler uma outra declaração do presidente Andrés Rueda deixa eu só apresentar uma coisa rapidinho não porque a gente a gente vê isso que a gente acabou de falar aqui tem esses equipamentos que pode detectar uma possível lesão e não tem equipamento pra recuperar os jogadores porque você vê o Ângelo o tempo que esse menino ficou no no departamento médico e não consegue jogar dois tempos será que não existe um equipamento também de qualidade pra recuperar os jogadores é o eu não é o ponto claro o tempo que os jogadores do Santos demoram pra se recuperar Elias ele é preocupante mas o que eu tô batendo aqui é transparência né é transparência porque pô todo mundo sabe que ontem nós tivemos jogadores poupados já teve o a situação do Sandri que ficou desconfortável falaram que o Sandri tava poupado o Sandri foi lá no Twitter falou que tava 100% ontem o Auro Júnior foi poupado no primeiro tempo teve que entrar no segundo tempo pra resolver o problema da lateral direita então tudo bem a gente aguentar esse time horroroso tudo bem agora achar que isso é problema de de lesão ou é nada é nada o risco existe e é iminente toda rodada sabe por quê porque o nosso calendário calendário do futebol brasileiro é desumano e eu sempre digo aqui todo jogador joga com dor se você perguntar pra 100% dos jogadores 99% vão falar que tem dor que jogam com dor então isso mais uma vez prova que a nossa diretoria é uma diretoria que não conhece nada de futebol nada de futebol e olha o Fabian Bustos tá me lembrando muito o Ariel Roland tá me lembrando muito o Ariel Roland que poupou demais poupou demais e foi poupado tá certo eu volto a dizer aqui pra mim Fabian Bustos não merece mais estar à frente do Santos Futebol Clube acabou é muita invenção né então acabou minha paciência com o Fabian Bustos pra mim o Santos tá perdendo tempo em manter o Fabian Bustos são 4 meses no comando do Santos o Santos não tem um padrão de jogo o Santos não tem um time titular é uma bagunça generalizada num jogo decisivo ele coloca jogadores que ele não vinha utilizando há muito tempo então pra mim é perder tempo Elias Russo o Santos tá perdendo tempo com o Fabian Bustos trouxemos o Fabian Bustos eu sou a favor de tentar manter o treinador por mais tempo possível acreditando no trabalho dele mas o Fabian Bustos na Sul-Americana na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tem dado mostras que não tem capacidade pra dirigir um time da grandeza do Santos Elias é Marcão é uma total falta de planejamento né agora será que isso é decisão por exemplo levar o time de ontem foi decisão do Bustos sozinho eu acho que não acho que um time que tá devendo pra todo mundo tá numa situação financeira terrível você tem um campeonato que você tem a possibilidade de ganhar algum dinheiro a gente vê que o Santos praticamente abriu mão dessa Copa Sul-Americana pra entrar com o time que entrou ontem mesmo que esse time aí dava pra ter ganho o jogo do Tátira ontem porque o time do Tátira também é muito ruim mas cara você vê você vê isso dependendo o próprio presidente a gente viu que nesse mês dependeu do dinheiro que entrou do Caio Jorge pra pagar a folha de pagamento aí você tem uma possibilidade de prosseguir num no campeonato que te dá essa possibilidade de ter um pouco mais de dinheiro em caixa existe até uma possibilidade eu acho que tem tanto time ruim nessa Copa Sul-Americana que eu acho que dá pro Santos até chegar na final já que da Copa do Brasil o presidente disse que a gente entra nos campeonatos pra disputar pra ganhar título na Copa do Brasil talvez o presidente acredite que dá pra reverter esse jogo esse resultado contra o Corinthians então cara é lamentável é triste demais e chega de enganar o torcedor ninguém é bobo mas não é eu acho que a palavra é essa viu Elias a gente precisa parar de enganar o torcedor o Rueda tem muita habilidade com as palavras e eu acho que o torcedor Santista está sendo enganado essa é a grande verdade o torcedor Santista está sendo enganado essa do Rueda dos equipamentos isso é uma vergonha isso é uma vergonha achar que o torcedor Santista é bobo olha pode até ter uma parcela de torcedor que acredita em tudo que escuta mas grande parte da torcida do Santos tem muita inteligência tem muita inteligência está certo é subestimar a inteligência do torcedor achar que o Santos ontem não tinha 10 jogadores por questões físicas é subestimar e está aí no título da live Santos contra o Flamengo terá 7 jogadores à disposição que não estavam no dia de ontem 7 ou seja todo mundo melhorou Bauerman melhorou Marcos Leonardo melhorou né quem que é o outro que foi poupado o Michael deve jogar melhorou me foge mais me foge mais um aqui que também ontem foi poupado ou seja todo mundo melhorou para o jogo contra o Flamengo diga lá Russo ontem foi o Bauerman também né foi poupado exatamente então cara é isso que eu acho estranho né será que que essa recuperação é tão é tão rápida assim de uma semana você detecta o problema num campeonato no outro sei lá algum milagre que acontece então é o que a gente está dizendo né cara a gente já está praticamente fora da Copa do Brasil é um campeonato que a gente tem essa oportunidade de mesmo que não seja campeão pelo menos chegar um pouco mais longe e arrecadando um pouco mais de dinheiro porque a gente sabe que se depender de bilheteria mesmo com todos os ingressos vendidos aí para o jogo de sábado contra o Flamengo a gente sabe que o que o Santos vai arrecadar aí vai ser 100 mil reais 200 mil reais no máximo então o ponto é o seguinte cara não é a questão de se manter vivo na Sul-Americana é o orgulho do torcedor é isso que o Rueda e a diretoria e quem está no Santos não entende ontem era dia do Santos passar o carro no Tátira para o torcedor voltar a ter o orgulho depois de um orgulho ferido na última quarta-feira e no sábado contra o Corinthians não é se manter vivo tem muito torcedor comentando né ah mas o Santos está vivo contra o Tátira vai ganhar aqui na Vila Belmiro é obrigação ganhar como ontem tinha que chegar na Venezuela ganhar de 3-4 como o Palmeiras fez com o Serro Portenho né eu fui a pouco levar meu cachorro para passear encontrei o Palmeiras e o cara todo feliz eu estava com a camisa do Santos já estava mais até brinquei com ele me empresta um atacante aí né porque o Palmeiras tem orgulho de falar que hoje é Palmeiras se o Santista eu saí com a minha camisa do Santos há pouco mas claro né mas ali na paisana essa é a realidade então não é questão de o Santos estar vivo ou não na Sul-Americana entendam isso é questão de você trazer o orgulho ao Santista de volta o Santista ter o prazer de chegar no seu trabalho que legal vencemos ontem por 4 por 3 essa diretoria está manchando a história do Santos né e fazendo com que o torcedor perca o seu orgulho de ser Santista pela incompetência ontem era jogo para passar o carro no Tátira e outra se o jogador está 70% na pior das hipóteses tinha que ter viajado na pior das hipóteses tinha que estar no banco Leonardo tinha que estar no banco Bauer mantinha que estar no banco não tem essa de não viajar então falta ambição falta espírito de competição falta tudo falta sangue branco e preto para esses dirigentes do Santos Futebol Clube olha Elias até para a gente discutir aqui o presidente André Zoeda falou em finanças antes super chat na tela né Varandete isso mesmo Marcão Kleberson Góes de tanto poupar jogadores parece que o time vai perdendo o ritmo de jogo ao longo do tempo e ontem o Marcos Leonardo fez falta no jogo pois as poucas chances que o Santos teve ele teria guardado é exatamente exatamente mas não é o ponto aí é só do Leonardo é o que eu estou falando é você desrespeitar a competição desrespeitar o adversário né é muita imaturidade é muita incapacidade e repito o Bustos está trilhando o caminho do Ariel Roland para mim fim de ciclo para o Fabián Bustos não há condição do Bustos continuar treinando o Santos ele já se mostrou incapaz eu segurei essa opinião por muito tempo mesmo o Bustos errando na escalação errando nas mudanças agora a partir do momento que o Santos é goleado pelo Corinthians no jogo seguinte no campeonato brasileiro não consegue jogar contra o time reserva do Corinthians e poupa os jogadores na sul-americana para mim já deu para mim são três evidências que mostram que o Bustos não tem a menor capacidade para dirigir o Santos Futebol Clube bom falar sobre o presidente Andrés Rueda hoje ao radar esportivo eu quero te ouvir Elias Russo presidente voltou a dizer que o Santos precisa aguentar até o final de 2022 para pagar seus acordos e ter o maior poder de compra de reforços em 2023 ele disse o seguinte abre aspas para o presidente Andrés Rueda quase não temos receitas para o segundo semestre e Rueda e no que depender de você você não terá receita porque você já foi eliminado da Copa do Brasil que vale 80 milhões de reais você está pedindo para ser eliminado da Sul-Americana que vale 35 milhões de reais então se o Santos não tem receita para o segundo semestre não tem receita devido a sua incapacidade na gestão do futebol tá certo? não adianta chorar Rueda você não investe no futebol quer receita da onde? quer receita da onde? como que você vai crescer o número de sócios torcedor se o Santos não investe no futebol e desvaloriza as competições? quem é que vai investir no Santos Rueda com o time horroroso que o Santos tem em campo hoje? você está abrindo mão de receita esportiva a bilheteria do Santos é uma das piores bilheterias e a pior bilheteria dos quatro grandes de São Paulo se bobear é pior que a RB Bragantino que tem uma torcida diminuta comparada ao Santos então você não tem receita por uma responsabilidade sua exclusivamente sua em 2023 poderemos pagar 3, 4, 5 milhões disse aqui o Rueda então está aí não tem dinheiro agora em 2023 ele está prometendo pagar 3, 4, 5 milhões para contratar jogadores dá para confiar no Rueda Elias Russo? não dá não dá esse presidente sabe a gente tem uma hora que não dá para levar ele a sério porque não é possível ele prometeu que ia sanar as dívidas que nesse segundo semestre aqui o Santos ia ser um time mais forte então ele vem com essa conversa quer dizer então ele não está nem sanando as dívidas do clube essa foi uma bandeira dele de equalizar as contas pagar todas as contas então quer dizer as contas não estão sendo pagas está com dificuldade para pagar as contas e não melhora o time em campo se ele tivesse feito um time competitivo no ano passado para o time ter avançado na Copa Libertadores depois caiu da Libertadores avançado na Sul-Americana na Copa do Brasil não tivesse passado vexame no Campeonato Brasileiro no Campeonato Paulista com certeza o Santos teria muito mais dinheiro em caixa hoje Marcão porque a gente vê os times que investem aí o torcedor vai o patrocinador vai você aparece na mídia então cara e tudo que ele prometeu vai acabar a gestão dele aí vai continuar do mesmo jeito com o time medíocre e as contas aí para o próximo presidente pagar então cara está perdendo a credibilidade infelizmente o presidente que a gente acreditava tanto sonhava com que ele fosse resolver os problemas de imediato financeiro para montar um bom time mas na opinião dele ele acha que o time é bom porque toda hora ele fala que o time é competitivo que vai disputar os títulos então é é isso que dói mais no torcedor Santista exatamente Rueda disse ainda o seguinte falaram do Fernando Sobral por exemplo mas não tínhamos dois milhões de dólares por isso contratamos jogadores livres ou por empréstimo e com salário relativamente baixo reclamam muito mas nossa defesa titular veio assim Michael e Bauerman disse aí o presidente André Zoeda agora ele esquece de falar do Auro Júnior do William Aranhão do Angulo do Rúlio do Augusto Galvão que custou um milhão de reais ao Santos Futebol Clube e hoje saiu do Santos sem jogar uma partida pelo profissional então é isso quando eu digo que falta humildade ao presidente André Zoeda mais uma vez ele se esconde aqui em Bauerman e Michael e não fala dos erros que ele mesmo cometeu na gestão do clube presidente seja humilde reconheça os seus erros ao invés de ficar a todo momento falando de acertos acertos são obrigações de um gestor competente erros devem ser reconhecidos para serem melhorados tá certo? e por isso que o Santos não anda na mão do senhor porque falta humildade para reconhecer os seus erros falta humildade para saber que o Santos não evoluiu absolutamente nada em um ano e meio e só tá ladeira abaixo só tá ladeira abaixo tá certo? e outra coisa a pergunta que não quer calar o presidente o ano que vem vai contratar todo mundo à vista Elias Russo ele não vai deixar nenhuma dívida pra frente todo mundo ele vai contratar à vista porque ele não pode contratar ninguém a prazo ou seja se faltar comida eu não posso comprar comida no cartão de crédito pra não morrer de fome se faltar dinheiro eu não posso parcelar o combustível pra que eu possa chegar ao meu destino ou quer dizer ele só vai contratar jogador à vista o ano que vem Elias Russo? é contratar jogador à vista do nível que ele tá contratando talvez ele consiga né Marcão agora ele prometeu inclusive na campanha dele que não ia trazer jogador que o treinador pedisse o Angulo e o Rúlio e o Rúlio aí não foram pedidos pelo pelo Fabian Bussos e agora os jogadores que vão ficar encostados aí graças a Deus que por exemplo o 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 não pode ir embora não precisa contratar e alguns outros jogadores mas alguns que ele trouxe aí a gente vai ter mais um ano dois anos Maranhão três anos de contrato e essa dívida que vai ficar aí é isso aí ele não tem responsabilidade nenhuma nisso então acredita nele que ele vai montar um time contratar jogador de qualidade até porque ele acabou de dizer né vai ter três milhões cinco milhões pra contratar aí aí é aí é como que o torcedor vai acreditar nisso né é lamentável cada vez que ele que ele dá uma entrevista a gente fica mais preocupado com essa administração é verdade Varandete tem muito super chat aí a galera mandando super chat diga lá Varandete isso mesmo Marcão Cleverson Góes mandou mandou dois super chats agora essa questão de poupar jogadores seria por questões físicas ou seria pelas questões psicológicas por causa do vexame de quarta-feira o Santos aí Varandete a realidade é o seguinte o que o Cleverson coloca pode ter muito sentido pode haver jogador pode estar tendo algum jogador no elenco que tá sentindo a pressão né porque a pressão tem sido muito forte claro em cima dos jogadores após o vexame contra o Corinthians na última quarta-feira diga lá Varandete e ele também colocou aqui o Santos esse ano poderia o Santos esse ano pode jogar fora trinta milhões de reais deixando de ganhar a Sul-Americana fora os milhões das fases da Copa do Brasil exatamente Cleverson fazer uma conta rápida pra você e pra galera são quase mil e trezentas pessoas curtindo o Varanda Futebol debate aqui vamos lá o Santos o Santos Sul-Americana trinta e cinco milhões é o que vale a Sul-Americana pro campeão tá trinta e cinco milhões é o que vale a Sul-Americana Copa do Brasil oitenta milhões de reais então já temos aí numa conta oitenta mais trinta a gente tá falando aí de cento e quinze milhões né cento e quinze milhões oitenta da Copa do Brasil é é é oitenta da Copa do Brasil e trinta trinta e cinco milhões da Copa Sul-Americana cento e quinze milhões o Santos deixou de ganhar mais cinco dez milhões do Campeonato Paulista por sair na primeira fase em termos de bilheteria o campeão ganhava cinco milhões de reais mais as bilheterias que eram divididas nas quartas e nas semes então o Santos perdeu muito dinheiro ali também o Santos em jogar em jogar na Vila Belmiro ao jogar na Vila Belmiro o Santos deixa de arrecadar muita grana olha se o Santos jogasse em Barueri contra o Flamengo o Santos garantiria líquido perto de um milhão de reais sábado na Vila o Santos vai ter uma renda líquida de aproximadamente duzentos e cinquenta mil trezentos mil reais na mão então setecentos mil reais de gap setecentos mil reais de de diferença então olha o tanto que o Santos tá perdendo as receitas estão passando ao lado do Santos Futebol Clube e o Santos não consegue segurar nada então não adianta falar que não tem dinheiro que não vai contratar e o torcedor bater palma pra isso o número de sócios do Santos Futebol Clube tá estacionado em trinta e dois trinta e três mil sócios sabe por que tá estacionado porque quem é que vai se associar a um time que não coloca sua força máxima num torneio sul-americano o Santos tá desrespeitando os seus sócios a sua torcida a sua tradição a sua camisa claro que não vai por isso que o sócio não tá se associando se você começar a investir no futebol esse número que é trinta e três mil pula pra setenta em um mês tô certo Elias Russo se o Santos contratar jogadores o número de sócios duplica em trinta a quarenta dias sem dúvida se você tem um time que você tem prazer de ir no estádio assistir ou de parar na frente da televisão pra assistir o jogo o torcedor vai a gente a gente via isso aí na época do Diego Robinho Neymar e Ganso o quanto aumentou o quadro de sócios do Santos só que o time vai se desmontando vai vindo com esses jogadores meia boca medíocres aí o torcedor desanima o cara deixa de pagar mensalidade deixa de ser sócio deixa de ir no estádio então jogador bom é investimento traz um retorno financeiro além do retorno técnico também né mas o presidente ele não enxerga dessa forma lamentável o Júnior Afonso 65 mil sócios na época do Ney exatamente né o Cleberson Góes Marcão essa história de toda hora dizer que o Ângelo não pode jogar os 90 minutos ou poupar ele em alguns jogos será que ele não está vendido é o que eu estou falando aqui estão preparando o Ângelo para jogar na Europa né um garoto 17 anos de idade e outra coisa né gente vamos lá vamos lá ano de Copa do Mundo dia 10, 15 de novembro está todo mundo de férias só volta em janeiro ou seja nós teremos aí os jogadores descansando quase dois meses eu pergunto para você você que trabalha numa empresa acorda 5 horas da manhã 6 horas da manhã você tem dois meses de férias não os jogadores esse ano vão ter quase três meses de férias né então será que não vale a pena será que não vale a pena esticar um pouco mais né forçar um pouco mais porque teremos um período de férias mais longo devido a Copa do Mundo essa é a pergunta que não quer calar por que tanto melindre por que tanto cuidado e outra coisa se tem planejamento de poupar esses caras precisam estar prontos para os jogos decisivos e não é isso que a gente está vendo né e não é isso que a gente está vendo em jogos decisivos esses caras estão fora tá certo isso chama muito atenção sem sombra de dúvidas bom 99281309 ingressos esgotados para a partida Santos e Flamengo no próximo sábado 19 horas ingressos esgotados para Santos e Flamengo no próximo sábado é meus amigos Varandete tem mais super chat aí né isso mesmo Marcão Cleiton Oliveira gosto do Rueda mas ele é muito mal assessorado era para ter demitido o Bustos na primeira derrota contra o Corinthians são 11 jogos e uma vitória somente tem que demitir o Dracena e o Presuntinho é exatamente o Bustos o Bustos mas é aquele velho negócio o Santos está levando a Banho Maria o Fabian Bustos como levou o Fernando Diniz né o Santos está empurrando com a barriga a questão do Fabian Bustos como empurrou o Fernando Diniz quando não der mais aí vai lá e demite mas olha o tempo que você está perdendo de planejamento né todo mundo já sabe que o Bustos não deu certo não há nenhuma dúvida nisso né a gente já percebeu que pelas atitudes do Bustos ele não deu certo ele não tem o perfil do Santos então se você já percebeu isso tá certo abrevia abrevia o Bustos deu mostras aí nos últimos três jogos que não é capaz de dirigir o Santos então abrevia toma a decisão mas aí você precisa ter a rojo aí vai entrar naquela mesma situação de afastar os jogadores né Elias não tem não existe por parte dos dirigentes do Santos atitude pra isso né Russo a gente a gente vê o Santos toma de 4 a 0 do Corinthians aí o presidente vai no CT fazer o que o que mudou a presença do presidente no CT o time continua é como você disse né tomou tomou um vareio do Corinthians no sábado teve a chance de dar o troco no meio da semana com o time em reserva do Corinthians e a gente viu aquele time fraco medíocre que sem vontade sem garra sem jogador que tá claramente mostra claramente que não tem condição de vestir a camisa do Santos porque pra vestir essa camisa se você não tem não tem técnica não tem qualidade técnica pelo menos dá o sangue cara como a gente via por exemplo o Alisson aí que é um jogador fraco tecnicamente mas um cara que dentro de campo ele se se dobrava ele fazia por merecer vestir a camisa então hoje a gente não vê esse tipo de jogador você vê o Angulo por exemplo um cara que tá a torcida pegando no pé um cara que não faz gol ontem tudo bem fez um gol ontem mas não jogou nada também mais uma vez então pô corre um pouco mais vai vai sabe e a gente não vê isso e não vê nenhuma providência também né o Edu Dracena que é o executivo também será que não pode cobrar desses caras o treinador pelo jeito não faz não faz por onde não cobra não sei se ele perdeu o grupo também porque cada jogo é uma escalação diferente o time não tem padrão de jogo não tem uma jogada ensaiada então você vê um time um time em campo totalmente perdido é o que você falou né Marcão falta planejamento agora ainda há tempo né o Santos hoje está na sétima posição no campeonato brasileiro mas de 11 jogos só ganhou um então é tempo de mudar antes que a coisa ainda piore realmente eu também sou contra esse negócio de ficar trocando de treinador todo ano mas infelizmente o Bustos depois de tudo que ele tem feito ultimamente realmente não dá mais a gente chega à conclusão que não tem condição tem que procurar alguém que tenha mais competência mais capacidade para fazer esse time jogar bola porque alguns jogadores a gente sabe que tem qualidade exatamente o elenco do Santos não é tão ruim assim né muita gente perguntando Marcão até 10 dias atrás você era contra a saída do Bustos era agora 4 a 0 para o Corinthians não conseguimos jogar contra o time B do Corinthians poupamos contra o Tátira é claro que eu mudo minha opinião né eu não vou morrer com a minha convicção a partir do momento que eu estou vendo que as coisas não estão funcionando o Santos não evoluiu então sim mudei de opinião e sou favorável à saída do Bustos 9-9-2-8-1-30-0-9 vamos ouvir a galera fala comigo Olá boa noite estou assistindo vocês aqui de Sergipe como eu estou dizendo não é o treinador sim os jogadores você vê pelo exemplo aí do Palmeiras que todos os jogadores que entram entram com raça faz a a raça pelo time pela camisa pelo escudo é o que está faltando nos jogadores do Santos respeitar mais a torcida e o escudo do Santos Paulinho aqui de Sergipe Alô Paulinho Sergipe grande abraço pra você o ponto é o seguinte Palmeiras e Serro Portenho ontem estava todo mundo lá dentro estava todo mundo lá no Paraguai não tem essa de não tem essa de exame apontar lesão não na Libertadores mesmo com Serro Portenho que é um time frágil estava Dudu estava Rony estava Rafael Veiga que acabou de voltar estava o Gomes estava o Everton estava o Piqueires estava todo mundo lá né estava todo mundo lá então o Palmeiras tem competência o Santos não tem 99281 3009 fala comigo boa noite Marcão boa noite Varandeiros então Marcão opa vamos ouvir a galera Marcão o Luxemburgo não seria um bom técnico para o Santos porque esse busto aí ele não não tem um time principal esse cara tem que sair sair fora pô ninguém aguenta mais esse cara aí não é hashtag Luxemburgo grande abraço pra você olha Luxemburgo vai ser candidato a senador enfim não esqueçam Vanderlei Luxemburgo né pra mim um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro mas um treinador que não me parece mais com foco no futebol né tanto é que tá indo pra política Vanderlei Luxemburgo e o Datena desistiu de novo hein é a quarta vez o Datena já pediu música no Fantástico desistiu de novo o Datena e o meu caro Elias o Datena é o seguinte né ele toda hora vai sair candidato aí quando ele coloca na balança um milhão da televisão com o salário que ele ia ganhar como senador e com a cobrança que ele ia ter aí ele fala o seguinte eu vou continuar na TV né Elias a conta é muito simples aí né um milhãozinho na conta ou dez vezes menos do que isso e pressão da população Elias aí ia ter que mostrar tudo aquilo que ele fala né exatamente até porque ele não vai conseguir mudar o país não é um senador que vai conseguir mudar o país né Marcão então é é o que você disse também do Luxemburgo Luxemburgo não sei se ele vai se candidatar ao Senado também mas ele tem uma emissora de TV no Tocantins também ele tem outras as empresas dele então realmente eu acho que está totalmente fora do futebol o Luxemburgo o Abel Braga também que anunciou ontem que está se aposentando então quer dizer a gente não tem muitas opções no mercado no momento né Marcão mas eu acho que se procurar alguém melhor do que esse treinador que a gente tem hoje aí com certeza a gente tem e mesmo no Brasil tá o Odair Helma aí talvez seja uma boa opção que está desempregado também então já está na hora de começar o planejamento para esse final de temporada e já pensando no ano que vem né Marcão que é o último ano de mandato do presidente Rueda que ele prometeu um time forte aí então que comece esse planejamento desde agora porque até aqui os times que ele montou aí as comissões técnicas que ele montou já é a quarta né e nenhuma deu certo até aqui é verdade imagina o Datena recebendo todo dia uma mensagem só no nosso Datena só no nosso aí ele pensou bem falou eu vou ficar com meu milhão aqui na band viu Varandete imagina todo dia um cara mandando para ele só no nosso Datena e ele sem poder fazer só no nosso e um milhão na conta dele não está caindo mais Varandete aí ele falou o seguinte eu vou ficar na band Varandete fala comigo é Marcão é mais fácil não tem tanta pressão né e Marcão o Cleverson mandou aqui mais um super chat Marcão não duvidem se começarem a querer poupar o Marcos Leonardo para preparar ele para alguma venda nesta janela e sábado 3 a 0 3 a 1 para o nosso Santos é a realidade é a seguinte a gente tem que começar a fazer um bolão aqui no Varanda para saber quem acerta a escalação do Fabian Bustos né então eu acho que hoje as casas de apostas poderiam começar inovar dá uma sugestão para upsports.bet a casa de apostas que mais cresce no Brasil comecem a fazer aí né um bolão apostas para saber qual o time do Santos a escalação do bus quem acertar ganha quem acertar ganha Balieiro ontem pintou na lateral direita meu amigo Luiz Felipe que não estava jogando nem ping-pong jogou na zaga Carlos Sanches que já estava vendo de jogar no futebol uruguaio no Liverpool chamaram ele eu? eu? você não está enganado? eu? chamaram o Carlos Sanches onde? quase que ele caiu da cadeira o William Maranhão o bus chamou vem você William Maranhão ele não escutou não é comigo o cara errou não é comigo não é do lado então é o seguinte meu amigo então é o seguinte acertar a escalação do Santos hoje é um verdadeiro desafio alô Daniel Barbosa grande abraço é meus amigos alô Paulo Gilberto boa noite Marcão depois da sapecada contra o Corinthians todo mundo ficou ficou com tudo tinha que levar todos para a viagem contra o Tátira é Eduardo Bete vocês vão ver o Andres Runheda vai se candidatar a reeleição Silvio Faro Marcão parabéns pelo seu programa seus comentários são verdadeiros e corretos Anderson Alvos Bustos é muito ruim Antônio Sérgio pra mim já tá vendido Ângelo, Caique, Leonardo tá todo mundo vendido? Varandete você tá vendida também Varandete? não Marcão pro Antônio Sérgio já venderam todo o time é alguns alguns deveriam vender né Marcão que não estão fazendo a mínima diferença no momento exatamente Cleiton Santos eu acho que vai João Paulo Auro Maico Bauerman e Jonathan Camacho Zanocelo e Bruno Oliveira Ângelo Batistão e Marcos Leonardo Cleiton você tem grande chance de acertar aí né o time que você colocou é o provável time do Santos mesmo a dúvida é o Felipe Jonathan ou o Pires na lateral esquerda e ainda existe uma dúvida se o Maico vai pro jogo né no mais é basicamente o time que você colocou basicamente o time que você colocou você tá perto de ganhar o bolão do Bustos Antônio Barbosa salve da embaixada Santos Curitiba é meus amigos varandeiros Elias Cabrini Russo o presidente Andrés Rueda também falou no dia de hoje sobre a possível volta do Neymar Rueda disse o seguinte Elias Russo eu converso habitualmente com o pai do Neymar trocamos ideias e isso faz parte do nosso dia a dia olha o Rueda bem relacionado hein Ruedão ah Ruedão da massa todo dia ele fala com o o Neymar pai ele acorda e já dá um alô pro Neymar pai no WhatsApp ele disse o seguinte com esta oportunidade e o que acontece com ele no PSG o Santos sempre vai deixar as portas abertas e sonhar o não a gente já tem disse o presidente Andrés Rueda e aí Russo já temos o não e o Rueda amicíssimo do Neymar pai ele acordou ele já manda aquele oi no grupo do Neymar e do Neymar pai é o duro é isso né tá acostumado com o não né Marcão ele não vai em busca do sim porque eu acho que a gente sabe que é praticamente impossível o Neymar o Neymar vir pro Santos agora né Marcão o cara tem muito mercado na Europa o salário que o cara ganha não tem como só se o cara demonstrasse muito amor pelo Santos nesse momento pra vir jogar aqui mas o presidente podia aproveitar esses relacionamentos que ele tem aí né o próprio pai do Neymar também tem alguns jogadores aí que ele gerencia então se tem algum jogador de qualidade aproveita isso já que o Neymar ama o Santos ele tem dito isso talvez ele possa ajudar o Santos de alguma outra forma também né Marcão então pra ele jogar nesse momento é claro que ele não vence é praticamente impossível é iludir o torcedor achar que o Neymar vai jogar no Santos praticamente no auge da carreira dele mas eu acho que o presidente podia aproveitar esse bom relacionamento aí também e fazer pra trazer algumas contratações trazer alguns jogadores de qualidade pedir ajuda dele aí que com certeza ele tem bastante influência é o ponto é o seguinte quanto a questão do Neymar aqui não vai nenhuma crítica ao presidente porque é muito difícil o Neymar né não há clube no futebol brasileiro hoje que consiga pagar o que o Neymar ganha são 18 milhões de reais por mês né isso sem contar o valor que o Santos teria que pagar ao Paris Saint-Germain porque também não dá pra esperar que o Paris Saint-Germain libere o jogador de graça a não ser que o Paris Saint-Germain queira tirar o jogador da Europa fala olha eu quero esconder o Neymar né eu quero esconder o Neymar do futebol europeu aí coloca num time brasileiro aqui e e pra e assume o prejuízo agora o Milan no dia de hoje os jornais europeus já falam que o Milan tá interessado no Neymar e olha o Milan da Itália precisa do apoio do Paris Saint-Germain ou seja o Milan não tem dinheiro pra comprar o Neymar então vai precisar de uma forcinha do Paris Saint-Germain pra de fato tentar viabilizar a negociação então não há infelizmente aqui é o Rueda por mais esforço que faça e a gente sabe que a velocidade do Rueda até de fato ele fazer uma proposta por Neymar já estaremos na Copa de 2026 né então até o Neymar até o Rueda formatar uma proposta buscar parceiros é muito provável que o Neymar já esteja com 36 anos de idade mas de qualquer forma mesmo se o Rueda fosse veloz eu não acredito que o Santos conseguisse trazer o Rueda o Neymar neste momento diga lá Varandete ao vivo debate fantástico é Marcão o chat tá bombando e eu não fiz a pergunta do milhão hoje hein a pergunta do milhão Varandete fala comigo quanto está o like hoje Marcão? Ah quase mil e quatrocentas pessoas ao vivo neste momento e menos de quinhentos likes tem alguma coisa como diria o Gustavo Lima Varandete a conta não fecha a conta não bate né Varandete? Pois é Marcão e lembrando Marcão que hoje o like não paga absolutamente nada aquele precinho congelado né que o nosso amigo Silvio Capelati sempre nos lembra aqui Varandete sim Marcão? eu tava pensando aqui se o Rueda estivesse neste momento ao vivo aqui sabe como que ele pediria o like pra galera? como Marcão? o não eu já tenho né Varandete? o Marcão e tal o precinho que o Rueda gosta hein o precinho econômico se o não eu já tenho por que não pedir pra galera dar o like? alô galera o não eu já tenho manda o like manda o like né Varandete? voadora no like Varandeiros e o chat pra variar Marcão está bombando então Varandeiro você que está ligadinho aí no Varanda Futebol Debate compartilha deixa o seu like inscreva-se no Varanda Futebol Debate é verdade é verdade Varandete meus amigos Varandeiros vamos a mais um Varandeiro 992813009 é a varanda mais famosa do Brasil fala comigo boa noite Marcão é o Castanharé Marcão empate ontem não foi ruim não agora nós ganhamos uns 3x0 aqui e pulamos de fase nós temos que se preocupar com o Brasileirão e com o Framengo não podemos perder esse jogo contra o Framengo né temos que ganhar ou pelo menos empatar um abraço Marcão boa noite Iria Russo boa noite Varandete alô Alceu aquele abraço olha ele aí alô Castanharé grande abraço Castanharé está mudado né o Castanharé é um novo homem o Castanharé é um novo homem aliás o Castanharé está com o coração mais mole está aceitando o empate contra o Tati quem te viu e quem te vê Castanharé é um amor de pessoa o Castanharé lá de Itanhaém fala comigo Varandeiro boa noite Marcão boa noite Elias Russo boa noite Varandete é o Eliércio aqui de Apucarana o Marcão está difícil torcer para o Santos hein olha até aqui eu era contra até a demissão do do Bustos mas depois da palhaçada de sábado Marcão o Bustos já deveria ter caído Marcão com esses treinadores aí olha o ano vai ser difícil passar hein boa noite para vocês e bom trabalho aí garoto Alô Eliércio grande abraço para você olha Eliércio o jogo do Santos contra o Flamengo passa a ter um uma expectativa diferente né porque é o seguinte o Santos Elias o Santos está na sétima colocação mas o Santos está a quatro pontos do primeiro time que está na na zona de rebaixamento né ou seja se o Santos vence a partida ele se coloca numa posição muito boa no campeonato brasileiro e abre uma vantagem importante para os times que estão lá embaixo agora se o Santos perde Elias Russo o Santos pode cair ali quatro cinco colocações nesta rodada entende então é um jogo decisivo para o Santos é um jogo decisivo para o Santos contra o Flamengo que na última partida na Vila Belmiro ganhou de quatro a zero né Elias e tem um monte de ex em campo Gabigol Diego Ribas Marinho Podpá você está feliz em ver o Marinho Podpá de volta à Vila Belmiro Elisos talvez como como adversário até que venha mas é o que você disse né essa partida tem uma importância muito maior porque se o Santos ganha esse jogo além de subir na tabela ele abre quatro pontos do Flamengo né Marquinhos o Flamengo está só um ponto atrás e se perder cara um monte de gente pode passar o Santos nessa rodada então aí você fica lá atrás a um ponto dois pontos da zona de rebaixamento com esse time que já está aí jogando mal nas últimas partidas ganhou uma nas últimas onze então aí começa aí você perde começa a perder o foco você começa a jogar mais preocupado na Vila Belmiro lotada o torcedor pode começar a cobrar então realmente é um jogo que o Gustos tem que tem que ser certeiro aí né espero que dessa vez pelo menos ele seja porque uma derrota no sábado aí com certeza cara vai complicar bastante a situação do Santos na tabela e provavelmente a situação do Gustos também né é verdade Marinho pode pá na Vila Belmiro é sábado hein 19 horas pode pá Gabigol nós teremos também Diego Ribas imagina o pode pá recebendo a bola no primeiro drible ali tem que dar um toquinho ali na coxa dele para ver se ele está bem recuperado né porque o que ele deu de problema no ano passado foi uma barbaridade aliás o que funcionou esse equipamento que o Rueda falou hoje com o Marinho era uma barbaridade né o Marinho ficou mais fora do que dentro o ano passado 99281 3009 vamos ouvir a galera fala comigo boa noite Marcão boa noite Elias todos ligados no varanda ô Marcão o que você achou ontem da participação do do Carlos Sanches no jogo ontem pelo tempo que ele está parado ele jogou até bem entendeu deu o passo para o gol não tem aquele ritmo que tinha quando era mais novo quando chegou no Santos mas qualidade tem você viu o passo que ele deu para o Angulo fazer o gol de baixo da trave o daí de Francisco Morato agora contra o Flamengo o time quase completo abraço Marcão alô Odair grande abraço para você olha Odair sobre o Carlos Sanches ontem o Carlos Sanches com a bola no pé tem qualidade o time do Tátira é um time muito ruim o Tátira perdeu para o Palmeiras aqui perdeu lá na Venezuela tomou um passeio nos dois jogos o time do Tátira é péssimo especial do meio para trás então veja o Santos mesmo jogando futebol horroroso teve chances ontem de vencer o jogo em especial com a entrada do Auro e do Juan que entraram bem o Carlos Sanches até o momento do gol o passe que ele deu para o Angulo ele não vinha bem no jogo não assim como o Angulo então eu não consigo analisar o jogador por um gol ou por um passe então eu acho que o Carlos Sanches precisa ter mais minutos se ele vai ser utilizado ou não e se ele ontem foi um jogador importante num jogo decisivo na visão do Bustos eu entendo que o Bustos conta com o jogador então tem que colocar mais para jogar agora eu tenho sérias dúvidas se o Sanches tem condição de jogar neste modelo de jogo do Fabián Bustos que é intensidade correria abre mão de jogadores qualificados muito mais para escolher jogadores com força física por isso que o Julio joga por isso que o Angulo joga por isso que o Ed Carlos não tem oportunidade por isso que o Bruno Oliveira demorou muito para ter oportunidade porque o Bustos ele prefere jogadores mais fortes fisicamente do que realmente jogadores talentosos então não sei se o Sanches se enquadra na filosofia do Fabián Bustos tá certo 992813009 vamos ouvir a galera na varanda mais famosa do Brasil ah eu quero ouvir os varandeiros fala comigo boa noite Marcão boa noite boa noite Elias Cabrini russo aqui é Márcio Pita de Florianópolis Santa Catarina só digo uma coisa o Rueda apequenou o Santos Futebol Clube não suporto o Rueda péssimo gestor incapaz de gerir um clube do tamanho do Santos um grande abraço e amanhã desculpe sábado Santos 3 Flamengo 0 grande abraço alô Pita grande abraço pra você Pita ligado no varanda futebol debate 992813009 fala comigo olá boa noite aqui é o professor Viana Rio de Janeiro passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você varandete e que você tenha muitos anos de vida muita saúde em nome do Instituto Léo Moura aqui feliz aniversário pra você tá que você tenha uma noite abençoada tá aí tá aí varandete a mensagem do professor Viana Instituto Léo Moura pra você tá com moral hein varandete é Marcão obrigado professor pelo carinho agradeço aí a todos os varandeiros que me parabenizaram né pelo meu aniversário mas que o Santos traga alegria né Marcão é verdade varandete que o Santos traga alegria para a nação santista tomara que sábado o Santos volte a vencer né são muitos empates seguidos e o Santos precisa de uma vitória até pra se colocar bem no campeonato brasileiro a vila estará lotada 992813009 fala comigo boa noite Marcão Elia Rosso varandete um feliz aniversário pra varandete olha aí o seu falei ontem mas tô falando hoje de novo nosso o Santos não deu o seu presente esse time ruim que dá dó Flamengo e Santos você vai ver o que vai acontecer o Búcio já vai cair sábado sem pauta alô ao seu grande abraço olha até sábado ele tá com coração com espinhos hoje até sábado ele muda de ideia sábado ele liga amanhã ele liga fala que vai ser 4x0 pro Peixe hoje ele tá bravo amanhã ele tá com coração leve o nosso querido ao seu hoje ele tá bravo com o Fabián Bustos né 992813009 fala comigo Marcão Santos boa noite primeiramente o Santos é sei lá a gente acaba meio que desacreditando porque entra a gestão essa gestão não muda nada já passou vários presidentes aí o Santos a mesma coisa eu pensava que com com o Rueda as coisas iam mudar mas tô vendo que pelo que você tá falando aí não vai mudar nada continuar a mesma coisa grande abraço pra você Marcos Marcos o problema do Santos precisa ter um equilíbrio entre a parte administrativa e a parte financeira né o Rueda é um cara com muito boas ideias na parte administrativa mas falta conhecimento de futebol ele não se cercou de pessoas competentes no futebol e tem uma coisa que falta no Rueda que eu venho falando há muito tempo que é humildade em reconhecer os seus erros quando ele não reconhece os seus erros ele se limita né é só olhar a entrevista de hoje onde ele fala do acerto nas contratações do Maico e do Bauerman mas ele não cita Auro Júnior William Aranhão Angulo Rúlio Augusto Galvão ele não cita isso então o Rueda é um cara que tá um ano e meio no Santos errando no futebol e ele não tem humildade pra reconhecer que ele não sabe de futebol e com isso ele não traz ninguém então a situação do Santos é essa tem um cara honesto no comando do clube que cuida das finanças mas é um cara totalmente ruim no futebol então não adianta você falar com o Rueda que parece que ele não entende o tanto de dinheiro que o Santos tá perdendo aí nos campeonatos todo mundo tá vendo bilheteria é muito lento o presidente Andrés Rueda ele é lento pra executar ele é lento pra tomar as decisões ele é lento pra planejar é muito lenta a gestão do presidente Andrés Rueda 992813009 vamos ouvir a galera na varanda mais famosa do Brasil fala comigo boa noite Marcão boa noite Jesus nosso parceiro aí um grande abraço Marcão e o Rueda se posicionou através do do que o rapaz lá do Atlético Paranaense falou acho que não né não defende o Santos né fraco também como diretor pro Santos ele e o Fabian Busso tinha que dar a mão e sair correndo na rua junto chamando um a outro de amigo e vamos ver se agora o Santos consegue mandar esteca embora e pôr outro aí no lugar pra formar um time competitivo pra ver se não consegue pelo menos a sul-americana né esse ano um abraço Alex de Franca Alô Alex de Franca grande abraço pra você Elias Russo Santos fechou a porta mais uma vez para o Famalicão de Portugal né Famalicão que já havia feito uma proposta de oitocentos mil euros pelo Alex Nascimento zagueiro que está treinando o Santos Futebol Clube que voltou no empréstimo aumentou a sua pedida os valores são superiores agora a um milhão de euros mesmo assim o Santos fechou a porta do Famalicão isso porque o Fabian Bustos aprovou o jogador nos vídeos que ele viu nos jogos que ele acompanhou do time português e quer contar com o jogador após a janela abertura da janela dia 18 de julho acerta o Santos em segurar o Alex Nascimento Elias Russo bom então deixa só antes mandar um abraço aqui pro Fábio Ribeiro aqui que é tá no chat aqui tá sempre acompanhando a gente um amigo de longa data aqui parceiro de arquibancada ele tá sempre com a gente aqui um abraço pra ele e Marcos sinceramente eu não sei se o Santos acerta cara acho que não sei se o Santos tá com medo de perder mais um jogador pra ser vendido por um valor alto lá fora eu acho que o Bustos aprovou ele mas por ele ser um zagueiro canhoto né que o Santos não tem esse jogador com essas características no grupo hoje mas é é um jogador tudo bem tem 23 anos né ainda é jovem mas eu não sei sinceramente eu lembro que ele jogou um pouco mais com o Ariel Roland mas aquele time também era só moleque então eu não sei sinceramente a gente também pensava do Wagner Palha também quando saiu um jogador que a gente tinha depois estava bastante esperança mas enfim é um jogador que talvez seja mais pra compor elenco mesmo aí na ausência de um jogador de um zagueiro que joga pelo lado esquerdo ali né no caso do Bowerman que vem fazendo essa função mas eu acredito que ele vai chegar mas também não vai ter muita oportunidade né porque ele só vai poder jogar a partir de julho também né quando abre a janela internacional então assim vamos torcer pra que ele realmente tenha porque talvez tenha ganhado um pouco mais de experiência também lá em Portugal talvez isso ajude também né Marco mas vamos torcer pra que ele realmente se encaixe aí na Exatamente Elias e seja um bom reserva ele é um zagueiro que joga com a perna esquerda né e o Bustos o Santos hoje tem carência de um zagueiro que jogue por ali com a perna esquerda então pode ser um jogador que realmente possa agregar muito ao Fabian Bustos é um zagueiro que já adquiriu experiência no futebol português né é um zagueiro que tem altura tem força física e claro o Velasquez não deve ficar após o final do ano né o Kaique Fernandes pode ser vendido é um jogador que tem mercado pelo menos é o que falam o Luiz Felipe não desperta tanta confiança assim do treinador Fabian Bustos né o Robson Reis também tem jogado poucos minutos então é muito provável que sim Alex Nascimento possa ser muito importante aí para o treinador Fabian Bustos e para o Santos Futebol Clube ele que está voltando de empréstimo do Famalicão de Portugal bom vamos ouvir aqui mais um varandeiro na varanda mais famosa do Brasil agora ao vivo lembrando que Augusto Galvão Augusto Galvão encerrou o seu contrato com o Santos Futebol Clube ele que custou aos cofres do Santos Futebol Clube um milhão de reais um milhão de reais o Augusto Galvão que ganhava mais de oitenta mil reais do Santos Futebol Clube e não jogou sequer uma partida com a camisa do Santos Futebol Clube no time principal vamos ouvir a galera Alô Boa noite quem fala Alô Elias dos Estados Unidos tudo bem contigo Elias tudo bem a gente tem se falado duas vezes antes e é um outro prazer enorme falar com vocês Marcão a Varandese o Elias Parabéns para o Varandese e aqui eu gosto muito com vocês que a intenção de o nosso presidente não ter muito conhecimento de futebol não adianta só o Edu Dracena tudo mas é também que tem que ter um abalo de uma pessoa que tem um conhecimento do futebol entendeu por isso que hoje eu concordo muito com aqueles que estão querendo profissionalizar as pessoas não só porque amigo que é associado que pode ser presidente eu acho que tem que ter um estudo do futebol em geral é verdade repita o seu nome para mim por favor Elias Elias está em qual cidade dos Estados Unidos aí Elias Chicago Chicago maravilha como está o clima em Chicago Elias olha está maravilhoso 30 graus 30 graus em Chicago que maravilha agora Elias você falou um ponto importante aí eu me lembro que quando o presidente Andrés Rueda foi candidato e isso eu vou falar aqui claramente inclusive eu achei que pelo fato de o presidente Andrés Rueda ser muito bem sucedido na sua vida pessoal na sua vida pessoal isso seria um grande predicado um grande predicado para que ele pudesse assumir o Santos e realmente gestionar bem o Santos Futebol Clube já que o Santos vinha de gestões ruins no passado pelo menos três últimas gestões do Santos foram muito ruins ao clube então agora você coloca um ponto importante que acho que fica esse aprendizado né Elias não basta ser somente alguém bem sucedido profissionalmente no no segmento privado é preciso ter competência também no futebol ter tido algum trabalho no âmbito esportivo né e conhecimento do futebol porque se não acontece o que está acontecendo com o Santos Futebol Clube agora né com certeza concordo com você porque se nós temos um clube que é mundialmente conhecido e ter uma gestão que não tem o conhecimento fica difícil entendeu é dar murro em ponta de faca então quer dizer é como você citou não adianta que a pessoa está bem sucedidamente na vida financeiramente e tudo mas tem que ter um conhecimento se não tiver um conhecimento vai ficar muito difícil para o Santos voltar a ser na última época de Neymar Ganso Elano então quer dizer é difícil fica difícil dessa maneira então eu acho que toda gestão tem que ver onde que estão errando e a gente tocando na parte da diretoria técnica por exemplo argentino que nos estão comandando agora mas ele tem parece que ele tem as suas preferências de jogadores por exemplo ontem como que você pode deixar o Lucas Braga no banco quer dizer você vai jogar contra uma equipe que não tem muita tradição e que não tem o mesmo nível técnico está certo tem sete jogadores que não foram que estão contusões suspensões tudo mas cara o Santos tinha muito mais time para poder sair com uma vitória mas claro que a gente tem o jogo de volta Perfeito agora Elias você é favorável a permanência do Fabian Bustos acho que vale a pena insistir com o Fabian Bustos ou na sua opinião é momento de abreviar o trabalho e mesmo ainda que de forma prematura com quatro meses de trabalho apenas tentar um outro profissional você permaneceria com Bustos ou você neste momento já tomaria uma decisão de buscar um novo treinador não eu permaneceria com ele sentaria conversar com ele toda a diretoria Edu da Sena entendeu então quer dizer não adianta você pela dívida que o Santos atravessa você mandar um treinador agora eu acredito que tem a multa de rescisão não adianta você querer gastar em outro treinador e acumular dívida então eu acho que tem que sentar toda a gestão tem que sentar com o treinador ver onde que estão os erros e ajeitar porque tem um time bom nas mãos entendeu então quer dizer eu acho que são poucos detalhes e eu acho que também ele tem que ver as coisas porque ele ele trouxe jogadores que são sua preferência mas cara quem que tem que jogar é aquele que está bem no momento futebol é momento então quer dizer você tem que não é porque você trouxe esses jogadores você é obrigado a colocarem eles para jogar eu acho que tem muitos outros jogadores que ele pode também aproveitar então quer dizer tirar isso da mente que tem que ser os jogadores porque ele ele trouxe porque ele deu a o abal para trazer então quer dizer futebol não é não é amizade futebol é profissionalismo quem está bem no momento tem que jogar perfeito Elias Elias sempre um prazer tê-lo aqui obrigado pelo carinho obrigado pela audiência eu sei que tem uma grande comunidade santista aí nos Estados Unidos aliás deixa eu mandar um abraço pro Mr. Jersey aqui que sempre participa com a gente um abraço pra você também e pra toda a nação santista acompanhando o varanda não só dos Estados Unidos tem muito santista em Portugal tem muito santista no Japão tem muito santista na Inglaterra tem muito santista acompanhando o varanda de todos os lugares aí deste grande país também do Brasil a gente aqui no Brasil de norte a sul tem santista acompanhando o varanda futebol debate obrigado meu caro Elias um abraço pra você brigadão Marcão família toda varanda um abraço e a gente se fala na sequência um abraço maravilha maravilha tá aí tá aí portanto tá aí portanto o nosso amigo varandeiro direto direto de Chicago curtindo o varanda futebol debate varandete muita gente no chat curtindo prestigiando e o Santos que agora pensa no Flamengo amanhã tem treinamento no CT Repelé e vamos aguardar né varandete qual será o time titular escalado para o próximo sábado vila lotada teremos mais de 15 mil ingressos 15 mil ingressos não 15 mil pessoas na Vila Belmiro é claro que foram colocados a venda é um pouco mais de 14 mil ingressos temos mais de 2 mil cadeiras cativas e lembrando que a torcida do Flamengo terá espaço pra aproximadamente 500 torcedores varandete é Marcão espero que não tenhamos surpresas e sem sustos né combustos desta vez né Marcão porque temos que ganhar pra aumentar a autoestima dos jogadores da torcida porque não está fácil ver o Santos nessa fase né Marcão exatamente Elias quem apita o jogo é o Daronco hein ele mesmo que apitou a estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro e não marcou aquele pênalti do Nino em cima do Angulo no final da partida Daronco que adora ser escalado em jogos de times do Rio será o árbitro da partida no próximo sábado Elias Russo É mais um que preocupa né Marcão o Daronco aí é um cara que é árbitro FIFA mas realmente eu tenho visto alguns jogos dele também ele sempre é a pronta sempre tem alguma polêmica nos jogos que ele apita então realmente vamos ver como vai funcionar esse VAR também porque o Flamengo é um time que o VAR está sempre favorecendo né e o Santos tem sido bastante prejudicado agora vamos ver na Vila Belmiro tomara que o VAR funcione de verdade para os dois lados né Marcão porque na Vila Belmiro principalmente a gente vê uma má vontade dos árbitros quando acontece alguma coisa para ir no monitor para dar uma olhada fica só esperando pela decisão do árbitro de vídeo lá então é mais um mais um árbitro aí que é prestigiado mas infelizmente está sempre aprontando as deles também principalmente em jogos grandes É verdade 99281 3009 99281 3009 fala comigo Oi Marcão boa noite é a Dete aqui de Viemo Mato Grosso o presidente do Santos está nem se lixando para o Santos ele não está perdendo dinheiro não se ele estivesse perdendo dinheiro ele trabalhava direito e esse jogador eu pensei que hoje eu ia amanhecer com a cabeça meia no lugar pensando que o Teco já tinha ido embora ainda ficou com essa mala aí Alô Dete grande abraço pra você o Rueda tá tranquilão né Dete o Rueda segue tranquilo é meus amigos varandeiros até quando será que vai a tranquilidade do Rueda hein o Rueda tá tranquilão 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 nosso presidente Andres Rueda fala comigo Marcão se tivesse levado ontem o sub-20 do Santos com certeza tinha goleado aquele time lá goleado um abraço tchau tchau Alô Alexandro Gardim exatamente viu Alex exatamente né é que o problema é que o empate é comemorado pela diretoria né pode ter certeza que muitos da diretoria da comissão técnica comemoraram o próprio Bustos falou que o resultado o resultado foi bom né o Bustos após o jogo falou que o resultado foi bom então esse é o Santos atual né esse é o Santos da gestão atual é um time sem ambição é um time que perde pro Corinthians de 4 e tá tudo bem é um time que empata com o Corinthians jogando com o time B com jogadores do time C e tá tudo bem é um time que vai pra Venezuela jogar contra um fraquíssimo Tátira empata e tá tudo certo esse é o Santos Futebol Clube né é um time que tá aprendendo aprendendo a não ser mais tão grande como foi né essa é a verdade aí o Juca Ninguém fala groselha os caras ficam bravos o Petralha fala groselha os caras ficam bravos agora por que que esses caras falam essas essas abobrinhas porque estamos dando espaço né nas nossas atitudes pra que isto aconteça tá certo 992813009 PS Alvinegro ligado no varanda futebol debate alô Hilton Dias Anderson Alves Victor Nogueira não era 20 mil pessoas a Vila Belmiro hein Marcão perdão não 20 mil pessoas foi o laudo que o Santos conseguiu junto ao corpo de bombeiros né para que o Santos pudesse sediar a partida na próxima quarta-feira contra o Deportivo Tátira o Santos não vai colocar 20 mil ingressos à venda pode até aumentar um pouco mais a carga e não colocar mais as 14 mil porque 2.500 são cativas né então esses ingressos não acabam sendo vendidos mas 20 mil é muito difícil né Elias Russo é difícil é praticamente impossível né Marcão a gente sabe que não cabe 20 mil na Vila Belmiro e também não adianta colocar mais que 15 mil ingressos porque esse futebol que o Santos está jogando e jogou ontem aí o torcedor não sabe com que time que ele vai na próxima quarta-feira e também é um horário o jogo acho que vai ser às 21h30 né Marcão então é é um horário um pouco complicado então brigou o presidente brigou por esses 20 mil lugares aí mas a gente que está na Vila toda semana a gente sabe que é impossível colocar 20 mil não cabe 20 mil pessoas na Vila Belmiro eu não sei onde que aprovaram esse laudo mas enfim é importante é mesmo que que o presidente a comissão técnica não queira tomara que o Santos ganhe o jogo e passe de fase que é o mais importante para o torcedor maravilha maravilha é meus amigos o Dijaelson Carvalho 19 horas né amanhã é 19 horas ali é sábado né sábado 19 horas na Vila Belmiro contra o Tátira é 21 horas e 30 minutos como informou aqui bem o Elias Cabrini Russo agora estão me perguntando se o Neymar vem né o Alexandro olha Alexandro é difícil né é muito difícil eu não vou falar que que não existe chance nenhuma porque eu não quero eu não quero depois aqui ficar vermelho né onde pode acontecer eu acho que a chance é mínima né a chance é mínima mas que pode acontecer pode acontecer se o Paris Saint-Germain quiser colocar o Neymar no Santos coloca o Paris Saint-Germain não precisa de dinheiro se o Neymar quiser jogar no Santos pode ser que convença o Paris Saint-Germain agora em termos financeiros eu acho muito inviável né agora repito eu não acredito que aconteça mas o próprio Andrés Rueda disse aí né não descarta a possibilidade então vamos aguardar né Fussales o Neymar teria condições de comprar o Santos abraço olha acho que o Santos não está à venda viu Fussales primeiro começa por aí né o próprio Rueda já disse aí que não vê que é o momento para a SAF não pensa em colocar o Santos à venda então eu acho que não é uma discussão que que seja válida neste momento né o Neymar tem muito dinheiro agora quanto que vale o Santos Futebol Clube né 2 bilhões 3 bilhões não sei se o Neymar estaria disposto a pagar um valor como esse agora que o Neymar tem muita grana tem mas eu acho que o patamar do Santos para o Neymar é um patamar mais elevado né não sei se o Neymar tem esta grana toda aí mas repito o Santos não está à venda né o próprio presidente Andrés Rueda já disse isso em algumas entrevistas Elias Cabrini Rus sempre um prazer tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate obrigado mais uma vez um grande abraço para você e vamos aguardar amanhã os treinamentos para saber como que o Santos vai se comportar contra o Flamengo né espero que possamos ver em campo jogadores que na nossa opinião na opinião da galera tem maior qualidade para enfrentar um time tão difícil como o Flamengo né exatamente Marcão obrigado um abraço para você para o Varandete para todo o pessoal do chat obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre e é isso vamos esperar né amanhã ver esses jogadores também que estão voltando da Venezuela se o aparelho vai detectar algum problema em algum deles também né Marcão se bem que dali talvez o João Paulo seja o principal ali que tem que jogar né tem que ser titular mas enfim vamos esperar por notícias boas amanhã né Marcão um grande abraço para você para o Varandete para todo o pessoal do chat exatamente tomara que amanhã tenhamos boas notícias aí lembrando o Santos está de olho ainda no mercado em um lateral direito pode pintar aí nas próximas horas o primeiro reforço do Santos aliás o segundo né o primeiro é o Alex Nascimento o zagueiro que voltou do Famaricão este vai ser reforço do Santos na janela do mês de julho e pode pintar o segundo reforço ainda não temos o nome mas o Santos está buscando um lateral direito e aliás o presidente Andrés Rueda no dia de hoje ao radar esportivo disse que o Santos não tem interesse no Emanuel Martínez palavras do Andrés Rueda o Santos não tem interesse no Emanuel Martínez está aí portanto né o Rueda desmentindo qualquer negociação com Emanuel Martínez portanto fica praticamente fica praticamente certo aí que o Martínez não será jogador do Santos pelo menos é o que diz o presidente do clube Varandete sempre um prazer tê-la aqui obrigado um abraço pra você Varandete Marcão agradecer a você ao Elias Cabrini Russo especialmente a todos os varandeiros e varandeiras que participaram dessa live incrível hoje até amanhã maravilha obrigado a todos vocês valeu galera obrigado Russo obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez com uma audiência recorde expressiva no Varanda Futebol Debate obrigado pelo carinho estamos concluindo mais um mês junho foi espetacular mais uma vez na companhia de todos vocês vamos torcer pra que o Santos também consiga render um pouco mais em campo para que a gente comece a comemorar boas vitórias do nosso Santos Futebol Clube um grande abraço valeu galera tchau o que o Santos o Marcão está chegando no canal e a varandete deixando seu alô no Instagram no YouTube e a transmissão está ligada no Marcão é o Varanda Futebol Debate com o Varanda tem futebol e tem debate é o Varanda Futebol Debate com o Varanda tem futebol e tem debate